Salam alaikum. Merehaban bikum jamai'an. Ehele. 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 limon. Ehele. 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 Nel. Merehaban bik. Mipes. Mipa. Miip Richtakum. Obrigado. 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 No. iPhones. Eu sei que é o Deus Tôjo 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 a intenção Então é algo que não é sujeito Não é sujeito Tem um pouco de sal e meio melancolí Não se mexe em uma coisa mais Não se mexe em um pouco É uma coisa que você vai me fazer Apenas a evolução O que é que você quer aprender a que você aprende o processo Não é muito bem É que você não faz as coisas mais Nosso que você não faz o seu trabalho Como você diz Aqui nós vamos prender o seu bairro E você não vai se conectar ao vídeo Enfim a arte, podemos achar algo sobre este vídeo Mas não entretem nada de abrir a frente Col Não entretem nada de abrir a frente Mas não entretem nada de abrir a frente Mas me dizem o que vou aprender desse vídeo e também assim que você vai aprender a fazer isso não vai ter falsofato ou a filosofia e o resto é claro não é porque você vai ter que fazer isso e não vai ter gostado qual é a forma que você faz a partir de começar a criar um estilo especialista na escrita não é uma coisa que eu vou falar além da linguagem do que eu estou falando como eu falo é uma coisa que eu vou falar para que eu estou fazendo uma linguagem que eu vou fazer uma coisa que eu estou falando Bem, eu tinha um problema sobre isso. E ali eu escrevi um problema sobre isso. Eu escrevi aqui pela palavra. E muito obrigado pelo uso do stick. Então, eu agradeço-lhe. Por favor, eu agradeço-lhe. E esse é o primeiro, porque eu não tinha mais problemas. Não tinha mais problemas com muito. Eu disse que ele falou. Nosso que nós falamos sobre o que é o que é isso. Nós falamos sobre o que é 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 o que é. É que eu não tenho dito. O que é 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 o que é? A religião é uma filosofia. 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 E eu vou falar um coisa Eu escrevi como eu disse Serene Ah, escrevi O que você tem uma habilidade no livro não é o que você escreveu não é o que você escreveu E se você achar o que você tem uma habilidade você está fazendo você está fazendo você está fazendo você está fazendo mas você escreveu você escreveu então só escrever você é bom se que ele está fazendo capacita Não é o que você acha que é o que você acha sobre o perdão e a cair? Veja! O que você acha sobre o perdão e o perdão? Primeiro, você tem que entender o que é um sucesso ou outro. Eles tinham que ser capazes de fazer esse texto. Eles tinham que ser capazes de superar em escravidas em uma frase... Eles tinham que ser curiosos. Eles tinham que ser feliz e como dizemos... Eles tinham que ser capazes de fazer o que eles tinham que ser capazes de fazer o que eles não conseguiam. eles normalmente estão jogando no alrededor do livro quando eles jogaram no quânico então seja o que ele dizia onde ele escreveu sobre os σου e seu exce como ele assume? a ideia do livro que ele não escreveu o que ele faz falar sobre l'argape o que ele gosta do que ele não gosta o que ela fala sobre os filhos o que ele gosta do que ele não gosta Então, todo mundo tem o que tem o que ele tem, ele tenta de fazer uma forma diferente, e tenta de fazer uma forma diferente. Esse é o que eu não gosto de acertar. Como disse, o que ele disse, eu deixei, 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 deixei. E deixei, deixei. E aí, eu deixei. Se inscreva no canal. Como falam a França, euforique Essa questão é como você pode escrever A escrita é difícil É difícil É difícil É difícil Não é queira Não é queira É difícil 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 Quero que você me ajuda A filosofia A filosofia Os fundamentos Para vocês E é o princípio da minha vida. Por exemplo, vocês vão ver a sua área. Eu te amo, meus irmãos. Eu não vou fazer isso. Sempre que o homem vai fazer. Ele não vai morrer e não vai morrer. Ele não vai morrer e não vai morrer. Ele vai ficar muito bem. Como pessoa, não podemos escrever sem esse salão. Sempre que nós ouvimos o pessoal e nos ensinamos e nos ensinamos e nos ensinamos e nos ensinamos O que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí